Queridos animais de tetas, estamos aqui com o grandesíssimo Pox, o streamer mais querido do Brasil, do Overwatch, amigo pessoal de Jeff Kapkan, aquele grande, né, o grande, o grande, o Kapkan, aquele. Aquele todo mundo gosta, aquele todo mundo é amigo, aquele todo mundo é brother, aquele é amigão da galera, tem o Idols, então tem que tomar cuidado-os. O Idols, o Idols está ali, ó, e a marqueia, e o Pox já está, já está atrás do Idols. Vamos jantar aqui, ok? Vamos tentar o Cumberrad Iberiba! Não, 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 não. Uh, tomei, Tomei o Idols, estou aqui na bolas, estou aqui no tranquilo, aqui ó, pum, pum, pum. Vamos lá, vamos lá, boladas, boladas. Tô tentando de um tempo! Ah, aí ó. Farita bolada. Widowzita bolada também. Nossa, esse escudinho aqui me salvou várias vezes. Dei a bola no Pox! Dei uma lenhada na Perr! Pra marcar esse Rhyne. E aí a gente derrete ele. Ou tentaríamos, né? Oh, tem uma fara! Tem uma fara, não pode ser! Ok. Vamos voltar lá. Huuuummmmmmmmmmm, you touch my tralala! My din din dong! O único que tem ali que pode lidar com fara sou eu. É, aquele macruzão da má, só você sabe fazer. Seria ótimo pra lidar com faraance. O cara é o Ignore, o Ignore, ok, tenta marcar essa Widow, uuuu, Jota Maikano, obrigado meu querido! Para o marcado! Basta o marcado! Caralho! Jogar de Widow e jogar de tudo, né? Porque tudo é o grande também. Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Opa, já era! Vai, vai dar! Vou tentar marcar essa Widow. Que a gente... Boa, querido! Tá tenso, tá tenso! Preciso pegar um High Ground aqui. Preciso pegar um High Ground aqui. Preciso pegar um High Ground. Também é um High Ground ali, ó. Vou pegar um High Ground aqui. Preciso pegar um High Ground aqui. Você já tá de ult já. Marcado! Vou deixar o Faro marcado. Aí ela... Se mostra! Para nós! Nosco! Se mostra! Não! Tem! Se mostra! Se mostra! Boa, time! Jogou mil! Está perto da ult! High Ground! HIGH GROUND! Cuidado a Azar que está de ult Vou tentar acumular o mil o mais rápido possível Eu peguei a Azar depois dela e peguei a ult Ajuda, me ajuda Sali dentro Boa Uh! Junk em cima Junk em cima, Junk em cima É o Ignore! Mata o Ignore! Tô com ult Tenta cancelar ult dessas áreas Junk está por cima Novamente Pra ficar nessa Boleirinha aí A gente não tem exatamente o escudo na Frontline A gente não tem exatamente o escudo na Frontline É Já foi? Já? Não dá pra... Dá não, dá não Jogaram certinho, jogaram muito certinho Vocês podem ver que o Genji veio em mim Força o ult A carga chegou ao ponto de controle Eu poderia ter tentado ultar, segurar E ultar uma última vez Mas aí era aquela coisa É meio que um jogo de xadrez Eles conseguem um ponto Guardam ult pra ultar uma outra vez E é aquela coisa Quem ulta primeiro Espera só os caras fecharem a porta As áreas não tem compromisso nenhum pra ultar E eu como suporte tenho Então é um pouco mais... É... complexo Nossa, o... A falta que um escudo tá fazendo aqui É absurda Ok, nice Nice Tranquilo Mbp Eu lutei com o risco do Genji refletir a ult Teve bom, bela ult Deixa eu ver se consigo rapidão subir aqui Deixa eu ver se consigo rapidão subir aqui Maquei Maquei o Genji, suave Car... Car... Oh, maldito Vamo lá, queridos Nossa, tomamos demais Contestar eu pego o ult Eu tenho ult Dá pra contestar Só que aí é meio que... Não Pox Fudeu Fudeu grande Ah, tem uma Krikosta Tem uma Krikosta Fudeu Fudeu Eu tava mais perto, velho Dei moles Dei moles É isso aí O que é cheiro de pulmão? Poma de Ravena Não sei explicar Não sei explicar Tem algumas pessoas que tem um cheiro Um cheiro característico, um cheiro gostoso Cheiro de pele Cheiro de corpo Cheiro de respiração, entendeu? Quando você põe o seu Né? O seu nariz No rosto da pessoa Sente Né? A sua expiração Você fala assim Hum... Cheiro interessante Isso é gostoso Isso se chama cheiro de pulmão Quando a pessoa expira Aí expira A pessoa tem um cheiro Se você já teve um namoradinho Uma vez que... Porque nerd, às vezes, né? Acontece, às vezes, de coincidência De ter um ou dois namoradinhos durante a vida Então aí você sente esse cheirinho É gostoso Não é gostoso? Fechei a janela Ah não, eu não fechei a janela Mas as portas estão abertas ainda Eu vou pegar um chá Porque eu sou um ogro refinado E bebo chá Vamos quebrar esse escudo aqui Vamos chumbar esse escudo Nós vamos fazer Não sei que dava para quebrar antes O Junior Agora era a hora de chumbar o escudo da galera E hookar os tanks Vamos para hookar essa D.Va Bullshit Aí foi Junior Vamos lá, leva essa D.Va Leva essa D.Va Minha dona BR Que merda é essa? O cara buffou a D.Vinha Que merda é essa? O cara buffou a D.Vinha O cara buffou a D.Vinha Tem um Gage Down Tem um Junk Rattro ainda? Nó Nó Junk Rattro Vamos lá Jonas Atrás Junk Rattro Vou ficar aqui Porque o Ryan pode apontar o escudo para lá E eu Ou 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 É Ela não pode ver não Tem sombra Diga Vem Diga Vem Esqueci de usar o negócio velho Diga Vem Diga Vem Esqueci de usar o negócio velho Diga Vem diga bacon, diga bacon, diga diga, diga bacon, ah brincadeira que é sombra diga bacon, diga bacon, diga 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 bacon time down, fork down caralho tomo tudo junto diga bacon, diga 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 bacon mais uma vez o dia que me impulsionou ali pra cima da nossa querida Ana Prime tá aqui? Prime tá aqui, Giga Bacon Giga Bacon, Giga Bacon Pneuzinho do Junk aqui ó Nossa, não deram um tiro no pneu do Junk Ok Giga Bacon Giga Bacon Giga Bacon Giga Bacon Obrigado Obrigado, belo Sleep Box Giga Bacon Giga Bacon Giga Bacon Giga Bacon Giga Bacon Preciso de cura E ai eu tanco geral Tanto geral, porque diga bacon Maldita É isto Putz vei Acabei lutando por cima dos eniastas Aquilo ali é horrível Humm Acompanhei De valor Ombro é chato Vamos lá Diga B, diga B A carga está se aproximando Beleza Boa Nicely done Diga bacon Dava pra dar uma Dava pra dar uma Um funk Ah é Pera aí, só um minuto Ombro é Ombro é 4 3 2 1 Os adversários estão Diga Diga bacon Acho que vale a pena Diga bacon Que isso? Começou Meu Deus Meu Deus Vou ter que hookar essa merda aqui Essa merda Mecânica Ômnica do inferno Ombro é Ele é baixo Alô Widowsmakers Maurícia foi Bastion foi Diga bacon Diga bacon Que isso? Aí é foda Pode falar que eu estou matando os gatinhos Mas ele vai falar que tipo Reinaldo Voador é culpa minha Reinaldo Voador é foda Reinaldo Voador é Reinaldo Voador Pronto, acabou Pé Pé Chegaram Escondi Escondi, escondi, escondi Escondi, escondi Ops Heróis nunca morre Fudeu Tentar rocá-lo por trás Vai ser uma grande, grande aventura Fudeu Aí não Aí dois, dois, porra Dois escudos e Bastion É coisa de Moroloid Dois escudos e Bastion É coisa de gente que não quer jogar É anti-jogo que chama Anti-jogo Eu deveria ter encostado na carga Não fiz meu trabalho bem feito Fui um junior Fui um feto Fui um desagradável A gente está sem main tank, velho Nessa curvinha eu já vou estar de ulti-farma Aham Pô Electra A gente está jogando com dois off-tank É É Mas é, tá certo Contra Bastion Não deu pra post shield não É melhor ter 3 de junk como DPS Acho que a gente tem um Bastion Nossa Pfff Preciso ficar na frente aqui Já era o Bastion Ok Diga Bacon Diga Bacon Diga Bacon Diga Bacon Não tem problema Mas a gente tem Bastion também A gente tem Tracer e Junk Pra quebrar essa carga Tem que fazer dois shield então mano Acho que ele vai rolar Vai rolar um pouco Deixa só os DPS farmarem ulti e a gente limpa a carga Deveria pelo menos Deveria pelo menos Deveria pelo menos 5 5 4 Se chama torre da janela Se vocês gostarem né queridos Se vocês gostarem desse lance Se vocês gostarem desse lance mano Se vocês gostarem desse lance ai Se vocês estão fechando a torre da janela Vou quebrar escudo. Minando escudo. Isso é uma torre da janela. E o Reinzinho. Vai cair galera. Vai dar um charge louco aqui. O que é isso, Electabuzz? Oh! Vai carga! Electabuzz, Electabuzz! Electabuzz! Matamos? Cadê? O cara caiu na minha casa! 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 Mano eu puxei o Zenyatta. Que bagunça esse Fight! Tem três atrás! Que bagunça esse Fight! Que bagunça esse Fight! Pronto. O negócio é fazer o melhor navio pirata que eles, tá difícil? Não sei. Fazer o melhor navio pirata. Navio pirata mais deficiante. Navio pirata gostoso. Navio pirata cheiroso. Navio pirata recheado. Navio pirata tranquilo. Navio pirata suave. Navio pirata amigo. Navio pirata compromissado. Vamos. Navio pirata com shield errado. Por que? Porque shield certo é muito meta, muito metagame. Não quero. Gosto de off meta. Shield certo é muito metagame, a gente não gosta. Gosto de uma rebeldia, uma certa rebeldia. Uma certa de 60 segundos. Tô com um bom gol, Jô Soares. 3 horas atrás, cuidado. Dormindo. Bom gol, Jô Soares. Queimando essa diva. Ah, fui queimado também. Bom gol, Jô Soares. Vai, bom gol. Bom gol, bom gol, bom gol, bom gol, bom gol. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Vamos time. Vamos time. Ele era um bom gol, Jô Soares. Eu devia ter bom gozado antes. Lindo jogo, time. Lindo jogo. Lindo jogo. Shield na frente da carga é muito metagame. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti